Obrigado, cara! Obrigado, cara! Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças de beijas, meu casaco de geral, cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas, eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio, aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, e não me importa não, Rabiá, né? Baby, baby, baby Vale, vale, Rabiá Baby, baby, baby Vale, vale, vale sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer que eu estou indo embora Talvez eu volte, onde há eu volto, quem sabe? Mas eu preciso, eu preciso esquecê-la A minha grande, a minha pequena A minha imensa, a princesa A minha mesma, a princesa, a minha área Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Sim, sim Mas não pra dizer que eu não acredito mais em você Com minhas calças e beijas, meu casaco de geral, cheio de anéis Eu vou morrer por todas as ruas Eu vou tomar aquele Eu vou tomar aquele Antigo Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, e não me importa não, Rabiá, né? Baby, baby Baby, baby Baby, baby Baby, baby Vale, vale, Rabiá Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal